Já Passei Pelo Deserto Não Tenho Medo De Nada Sou Lutador Implacável Tenho A Casa De Ficada Numa Rocha E Na Balada Eu Aprendi Me Cuidar Na Entrada E Na Saída Só Não Aprendi Ficar Sem Jesus Em Minha Vida É Com Vocês E Vem Vanil! Deixa Com A Gente! Já Convivi Com O Povo O Muito Também Já Tive Já Fingi Que Era Louco Onde O Louco Sobrevive Já Caminhei Com Prudência Onde A Serpente Vive Usei De Inteligência Onde O Esperto Convive Não Tenho Medo De Nada Sou Lutador Implacável Tenho A Casa De Ficada Numa Rocha E Na Balada Eu Aprendi Me Cuidar Na Entrada E Na Saída Só Não Aprendi Ficar Sem Jesus Em Minha Vida Já Aprendi Com Jesus Multiplicar, Dividir Quem Caminha Em Sua Luz Sabe O Que É Repartir Aprendi Que É Inteligente Falar Depois Que Ouvir Pra Não Ser Incoerente No Lugar Que Ouvir Não Tenho Medo De Nada Sou Lutador Implacável Tenho A Casa De Ficada Numa Rocha E Na Balada Eu Aprendi Me Cuidar Na Entrada E Na Saída Só Não Aprendi Ficar Sem Jesus Em Minha Vida Sobrio E Na Saída Sobrio Sem Jesus Obrador Implacável O Que É A Ta Come E Na Saída Em Minha Vida